E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos mostrar pra vocês uma comparação gráfica, dessa vez eu não vou ficar até o final como reactzinho né, eu já fiz vários vídeos assim e sempre gera uma polêmica nos comentários. Sim, porque está envolvendo os gráficos do GTA V do console mais popular no Brasil, pra quem não sabe é o Xbox 360 e o PC, então a gente vai fazer, vou mostrar pra vocês aqui uma comparação gráfica em missões, dessa vez eu sempre mostrei aqui com carros né, dessa vez vai ser em algumas missões do jogo. Então como é um pouquinho longo o vídeo eu não vou ficar até o final, mas assista até o final aí pra vocês verem que, mano, é meio que bizarro. E qual é a polêmica que é gerada sempre nesses vídeos? Bom, a galera do Xbox 360 acaba dizendo, ah mas esses gráficos aí do PC só tá assim porque é mod. Deixa eu respirar fundo, galera, esse é e sempre vai ser o diferencial do PC, os upgrades, mano. Se você tem um PC, você pode dar upgrades nele, você pode melhorar ele, potencializar ele, esse é o diferencial do PC para os consoles, mano. Só pra você ter noção, o console mais forte do mundo é o Xbox One X e esse Xbox, a capacidade gráfica dele se compara a uma placa do PC que é uma 1060, olha só. E o PC tem a 1060, que é uma placa que custa mais ou menos uns 900 reais aqui no Brasil. Então eu tô meio por fora, mas acho que é uns 900 reais, o dólar subiu, não sei quanto tá, uns 900 reais. Tem a 1070, tem a 1080, tem a 1080 Ti e tem a Titan, acho que a Titan e a 1080 Ti são as melhores placas gráficas do PC. Então o PC você pode potencializar, coisa que você não consegue fazer no Xbox. Se desse, você conseguiria atingir ali uma resolução melhor, vamos supor com o mod, dentro da sua capacidade gráfica. Já o PC você pode potencializar, não é à toa que você pode jogar um jogo no PC com os gráficos no mínimo ou com os gráficos no máximo. Vai depender se o seu PC tem potência pra isso ou não. Então, pro cara instalar um mod desse daí, ele precisa ter uma placa, que obviamente essa placa já é melhor que o Xbox 360. Então entenda isso, meu amigo, entenda isso. O PC, em relação ao console, não tem comparação a ninguém, velho. Não tem como comparar o Xbox One X com o PC, digamos assim. Não existe essa comparação porque dá pra você fazer esse upgrade. Ele sempre vai estar na frente por isso. Lógico, é mais caro. Um Xbox 360 custa o quê? 500, 600 reais, você acha? Uma placa, 1.060, custa 900 reais. Aí você vai ter que comprar a placa mãe, você vai ter que comprar as memórias, você vai ter que comprar a fonte, você vai ter que comprar o gabinete. Olha só quanto vai ficar. Só pra você ter noção, eu queria muito, muito fazer esses vídeos. Eu mesmo produzir esses vídeos. Eu tenho um PC que daria pra mim fazer vídeos extraordinários, como eu já mostrei pra vocês aqui. Tô falando demais, né? Mas eu vou dar o play aqui no vídeo pra vocês. Eu tenho um PC com 1.080 Ti, então eu tenho um PC muito forte. Enfim, galera, gráficos a 4K. Acompanha aí que tá bem legal e faça seu comentário mesmo que eu dando essa explicação, beleza? Lembrando que a ShakeMod está na descrição, tem conta pra Playstation 3, Xbox 360 e PC. Beleza? Se você precisa de grana e level, vai na descrição. E é nóis, se inscreve no canal e o canal original também tá na descrição. Então bora ver essa parada que tá louco, eu vi um pedacinho que tá... Beleza, mano. 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 O que é que nós precisamos, mais calor! Lembre-se, isso é nosso almoço! Eles têm o olho no céu! O que é que nós precisamos, mais calor! Lembre-se, isso é nosso almoço! Eles têm o olho no céu! Vocês ouviram isso, cara? Nossa, nós estamos chegando na água! Fique tranquilo, vamos chegar a isso! Vamos! Isso é isso, vamos! Eles estão nos acompanhando! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá, 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 vamos Estão ali atrás do carro! Vamos lá atrás, senhoras e senhores! Não tem uma nova junta em Schittsville? Foi aquele armado de pesquisa? Copa, está chegando! Eu acho que você tinha nos envolvido! Você pode ir ao mesmo jeito que você puder! Só o que precisamos para ele! Stay in there! Turn around a mania, né? F*** off already! Where you at, kid? Listen to the chute! Can't point, ain't tough! We're all in here! Oh! Kid, I got the armor! I'm starting to feel underdressed, dog! Tell me, kid, I got the armor! I'm starting to feel underdressed, dog! to able to can't alldir and for these insights. Use me as cover, Frank. You don't want to get out front. Come on and on me. Tax! cejai, man! The drops! Use me as cover, Frank. You don't want to get out front. You gotta... Jeremy! Ah! 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 You holding on, F? Where's it going? Where's it going? What's going on, F? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Vamos lá. 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 Vamos lá.